Olá, para você que acompanha o Portal Norte de notícias. E sobre esporte, tem novidade boa no Gavião do Norte. Nesta segunda-feira, o Manaus anunciou a chegada de mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi contratado o volante Rafael Carrilho e o atacante Alisson Mira. Carrilho já pertence ao Cianorte, ele veio emprestado para o time até o final do ano. Já Alisson, que estava no Novo Hamburgo, chega e vai ficar definitivamente no Manaus. A contratação dos jogadores foi recomendada pelo técnico Wélito Fajardo. Os atletas só passam a receber pelo clube quando as atividades do futebol forem retomadas. Acompanhe mais informações sobre este assunto clicando no link abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de notícias.